Olá, estamos de volta e em comemoração ao centenário do nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes, um livro está sendo lançado na PUC aqui em São Paulo. Quem está lá é o Sidney Fernandes e traz as informações ao vivo. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Notícia quentinha saindo do forno e livro quentinho também saindo do forno. O lançamento do livro sobre Dom Paulo Evaristo Arnes acontece aqui na PUC Campus Ipiranga. Dom Paulo Evaristo Arnes, que nasceu em Forquilinha, Santa Catarina, e faleceu aqui em São Paulo em 2016. O exemplar tem o título Dom Paulo Evaristo Arnes, um franciscano apaixonado pelo reino de Deus na cidade. Está aqui nas mãos do professor Edélcio Otaviani, ele que é um dos organizadores. Professor, bom dia, obrigado por nos atender. Em resumo, o que temos nesta obra? Bom dia a todos. Primeiramente, é uma obra que responde também à comemoração dos 100 anos de nascimento de Dom Paulo. A faculdade de teologia incumbida de organizar um livro procurou a exemplo do que Jesus pediu, que dissessem o que falavam dele. Assim, da mesma forma, nós quisermos saber o que as pessoas falavam de Dom Paulo. E por isso escolhemos, então, pessoas que tinham uma ligação direta ou indiretamente com Dom Paulo e com os temas tratados. O livro tem três partes, porque ele é inspirado no munus episcopal de um decreto conciliar chamado Cristus Dominus, que trata sobre a função do bispo. É um decreto, dentre os 16 documentos conciliares, que procura, então, aplicar três elementos importantes neste munus episcopal, que é o munus de ensinar, de santificar e de governar. O livro não é original no sentido de pedir a outras pessoas que digam o que fez Dom Paulo e quem era Dom Paulo. Ele é original justamente em colocar essas três partes e se inspirar neste munus, que é também o munus de santificar, como dissemos, de ensinar e de governar. Cada uma dessas partes tem sete capítulos. Então, ao todo, são 21 capítulos, tendo em torno a cada uma dessas partes temas variados e que podem nos dar uma visão, então, completa do que foi a vida ministerial de Dom Paulo e, sobretudo, o seu tempo como arcebispo na Arquidiocese de São Paulo e como um cidadão e um profeta a serviço do Evangelho, apaixonado pelo reino de Deus, um franciscano na cidade, mas que se abriu para o mundo. Ok, obrigado pelas informações, parabéns pela obra. E mais tarde, no Canção Nova Notícias, edição da noite, a gente traz um resumo do livro. Tem aqui também uma exposição sobre o cardeal Arnes e também a abertura da Semana Teológica, que foi feita agora há pouco e que também tem como tema central a vida de Dom Paulo Evaristo Arnes. Adelita, eu volto com você. Tá bem, obrigada, Sidney.